Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. E nós estamos ao vivo levando até você os principais fatos que se tornam notícia no começo dessa que é tido por muitos como a última semana útil do ano de 2021. Depois vem Natal, Ano Novo e tudo fica em clima de festa. Boa noite, Beto Guidini. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje é segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Hoje é dia do marinheiro, dia do cego, dia do boático e também dia de Santa Luzia. E o nosso pensamento desta noite de segunda-feira? A reflexão, a meditação feita com o uso da razão, separando a fantasia da realidade, apontarão o caminho certo da felicidade. Pense nisso. E as nossas principais manchetes desta noite. Começamos pela região. Destaques do futebol. Palmeirinha vence o Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Paraí. E o Inter vence o Grenal dos Fanáticos lá em Guabijô. Nas notícias do estado do Rio Grande do Sul, a Fê Comércio projeta um crescimento econômico lento para o ano de 2022. E pelo esporte. Verstappen passa na última volta e se consagra campeão da Fórmula 1. Nas informações da economia e da agricultura, o agronegócio gaúcho tem o maior faturamento da história, em cerca de 90%. E pela política. Dados da saúde bloqueados devem ser recuperados até terça-feira amanhã, dia 14, diz o ministro Queiroga. Nas informações internacionais, os britânicos retomam o regime de trabalho em casa para frear o avanço da variante Omicron. E nas matérias desta noite, no 4 Acontece, de hoje, Monalisa e Canale mostram os enfeites natalinos que adornam André da Rocha. E o início da programação de Natal em Vênito, na cidade de Cotiporã. E todas as noites nós chegamos até você pelo apoio dos nossos patrocinadores. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Palu do Pneus, rede autorizada Vipal. Franco, moda masculina, a loja do homem moderno. Tá na roda, Pneus, o autocenter completo da nossa região. A Dio Net Telecom, com a Dio Fibra, a Dio Fone e a Dio TV. Na maior cobertura de fibra ótica para você. Funerária Dec Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campos Nova Prata, que a partir de agora, nesse primeiro bloco, trazem todas as informações e notícias desse final de semana da nossa região. Agora são 20 horas, 2 minutos. Temperatura 21 graus aqui em Nova Prata. E começamos por Nova Prata, pelas notícias. Nova Prata cediu um encontro regional sobre assistência social. No último dia 9, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, aconteceu a reunião ordinária do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Rio Grande do Sul. As equipes de secretariados do município e região foram recepcionadas com o café da manhã e Música ao Vivo, executada pelo professor Iguatemi, o prefeito Alcione Gracilchim, o secretário de Administração, Rosimar Brandaliz, também se fizeram presentes. Além da secretária de Assistência Social, Janaína Casanova, que como anfitriã, fez a abertura do encontro. O prefeito também fez uso da palavra e exaltou o importante trabalho realizado pela assistência social. Foram tratadas pautas específicas de dados e informes acerca do Congemas e o CIB pelo presidente do Colegiado Adriana Franco Vilar. À tarde, o professor de capoeira William Rodrigueiri Long, junto com seus alunos, realizaram a apresentação do que vem sendo trabalhado dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Também foram expostos os trabalhos do CRAS e da Casa de Acolhimento pelas coordenadoras Elisandra Dallalíbera e Cristiane Conte, além das explanações da secretária acerca das ações promovidas pela assistência social em Nova Prata. O encontro se encerrou com uma visita à assistência ao CRAS e à Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Muito bem, Beto Guedini, nessa segunda-feira, a dona Márcia Turani, a Andrea do Amaral e a dona Tere Cúnico mandam o seu abraço de bom começo de semana para todos nós. Um abraço para as nossas telespectadoras, Thiago. Nas notícias aqui de Nova Prata e pela página da Saúde, o destaque é positivo. O Hospital São João Batista está há três semanas sem internações por conta da Covid-19. Também não há casos suspeitos e nem hospitalizados. A semana começa com boas notícias no cenário epidemiológico de toda a região. E aqui em Nova Prata, o São João Batista não possui pacientes internados por Covid nem pacientes com suspeita. Na sexta-feira, a Casa de Saúde também não tinha nenhum internado. O baixo número em decorrência da menor incidência do vírus na cidade e na região é uma sequência de quedas de número de hospitalização no mesmo sentido em que, do lado oposto, avança a vacina. Então, o resultado prático está aí, Beto Guidine. Vacinação ocorrendo e hospital vazio. Acho que esse é o X da questão. Isso é muito bom. E fogo em vegetação em Nova Prata é controlado pelos bombeiros de Veranópolis. Neste domingo, dia 12 de dezembro, o Corpo de Bombeiros de Veranópolis recebeu um chamado de incêndio em vegetação em Nova Prata, próxima à fábrica da antiga IOC. O chamado se deu por volta das 15 horas e 30 minutos, quando os bombeiros se deslocaram até o local onde o incêndio foi controlado. Foram utilizados pouco mais de 300 litros de água para o combate, além de materiais de abafamento e o das chamas. O incêndio foi provocado por ação humana proposital. Os bombeiros ressaltam que devem ser redobrados os cuidados com a vegetação seca devido à falta de chuvas e o calor. Além disso, de acordo com o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605, de 1998, a prática é criminosa por poluir de forma de fumaça, além de causar riscos de incêndio para habitações, destruir a vegetação e pode causar a morte de animais, podendo gerar pena de até 4 anos de reclusão. Muito bem, Beto Guidini. Na região, vamos para a nova Baçano e as notícias que falam sobre a entrega de um ofício solicitando a abertura de um poço artesiano na comunidade baçanense. O prefeito Ivaldo Dalla Costa e o vice-prefeito João Paulo Marosso entregaram na manhã de hoje, segunda-feira, um ofício à Secretária de Agricultura do Estado, Senhora Silvana Covati. Nesse início, foi solicitada a abertura de um poço artesiano na comunidade de São Pelegrino, na linha Benjamin Constant, interior da cidade. Nessa comunidade, residem 50 famílias que dependem da água para o consumo. No ano de 2011, após o relatório emitido pela empresa NG Química, foi detectado que a água utilizada pela população está contaminada com excesso de ferro e de manganês, sendo prejudicial à saúde. Desde então, a comunidade vem utilizando filtros e outros métodos capazes de minimizar os efeitos nocivos provocados pelos metais encontrados na água da comunidade. Dessa forma, a solução encontrada é a abertura desse poço artesiano, que irá suprimir a necessidade da comunidade local com o fornecimento de água potável. E por Nova Araçá. Nova Araçá prestigia o lançamento do livro Pé de Pé, Pé de Poesia. Durante a tarde do sábado, o vice-prefeito municipal, Sr. Vilmar Paulo Toaça, juntamente com a secretária municipal de Educação, Sra. Marta Isabel Crema Istuani, a assessora administrativa, Sr. Verônica Zamarque, e o vereador Sr. Gildo Capelari e sua esposa, Sr. Neura Cristina Bocalon Capelari, estiveram presentes no lançamento do livro Pé de Pé, Pé de Poesia, da escritora Simoni Guiel. O evento aconteceu nas dependências da Livraria Delta do Passo Fundo Shopping, e no momento foi marcado por muita poesia e amor por literatura. Muito bem, vamos para a cidade de Paraí e agora os registros de um evento histórico. Aliás, quem quiser e gosta do galderismo, acessa aí a página da Prefeitura de Paraí. São mais de 100 fotos desse que foi o maior rodeio da história da cidade, realizado pelo CTG Rodeio da Amizade. No último final de semana, foi realizado o 31º Rodeio Estadual de Paraí e o 7º Rodeio Internacional de Gineteada de Cavalo, no Parque Municipal Tranquilos Adinelo. O evento, realizado tradicionalmente no segundo final de semana do mês de dezembro, pelo CTG Rodeio da Amizade. Após uma edição cancelada em 2020 por conta da pandemia, o público compareceu em peso e a comunidade participou ativamente, acompanhando as provas campeiras, apresentações artísticas, concurso de declamação e os bailes. O prefeito Oscar Dallagnol esteve presente no evento e na sua fala lembrou da inauguração do parque que ocorreu há 30 anos atrás, em 1991. Na ocasião, Antônio Carlos Tondo, importante figura do CTG Rodeio da Amizade, foi homenageado com o troféu Exemplo Gaúcho. E olha, Beto, eu percorri as fotos aí do evento, à procura do melhor registro que tinha, né, de tiro de laço ou de outras provas, são fotos aí que demonstram mesmo que foi um grande rodeio. Parabéns a toda a comunidade de Paraí. É, eu soube que teve gente premiada aqui de Nova Prata, lá nesse rodeio. E falando de agora de Paraí, também Palmeirinha vence o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Com gol do jogador Douglas Tindade, a equipe de Palmeirinha venceu a equipe do Atlético Parainense por 1 a 0 e a campeã da 31ª edição do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Confira a premiação. Em primeiro lugar, Palmeirinha. Em segundo lugar, o Atlético Parainense. Em terceiro lugar, Clube Atlético 7 de Julho. O goleiro menos vazado, Josimar da Silva. Goleador Alaur Caron, do Atlético Parainense. E Douglas Trindade, do Palmeirinha. Destaque da final, Douglas Trindade, do Palmeirinha. E troféu de disciplina foi para São Luiz. Muito bem, teve futebol também na cidade de Guabiju, lá na terra da dona Marcia Turani. O Internacional venceu o quarto Grenal dos Fanáticos de Guabiju. Na tarde de ontem, no campo da Sociedade Cultural Guabijuense, aconteceu o quarto Grenal dos Fanáticos. Em campo, após empate pelo placar de 3x3, a decisão foi para os pênaltis. E a equipe do Internacional se consagrou como campeã. A quarta edição do evento foi promovido pelo CMD Guabiju, com o apoio do Poder Público Municipal. E marcou o encerramento do cronograma de atividades esportivas 2021. E arrecadou uma série de donativos que serão repassados ao Hospital de Guabiju e de São Jorge. E a Conferência Intermunicipal de Educação ocorreu em André da Rocha. No último dia 7, no município de Nova Abaçã, realizou-se a Conferência Intermunicipal de Educação, etapa do Conal de 2022, Conferência Nacional de Educação. Os municípios participantes são André da Rocha, Guabiju, São Jorge, Nova Abaçã, do Nova Araçã e Vista Alegre do Prata. Os municípios participaram, neste momento, representando o nosso município, o prefeito senhor Sérgio Carlos Moretti, e a secretária da Educação, senhorita Ana Maria de Carli. Na oportunidade, foram escolhidos os delegados que participarão da Conferência Estadual de Educação, representando André da Rocha, a secretária de Educação Ana Maria de Carli, e a professora Ana Paula Farina. Muito bem, nas informações para Protásio Alves, a vacinação segue sendo efetuada aí na cidade protásio alvense. Na última sexta-feira, a equipe da Secretaria de Saúde encerrou a aplicação da segunda dose nos adolescentes com mais de 12 anos, e na quarta-feira, dia 15, há previsão para vacinar em torno de 130 pessoas com as doses de reforço. A vacinação inicia às 15h30 na Unidade Básica de Saúde. Conforme a enfermeira Priscila Capuani, 96% da população vacinável acima de 12 anos da cidade de Protásio Alves já recebeu a segunda dose. E por Corte Pora, firmando parcerias para incentivar a preservação da cultura gaúcha. Na última semana, o prefeito Ivelto Unsardo e a vice-prefeita Lenita Tomaz receberam a visita do atual patrão do CTG Pousada dos Carreteiros, Kleber Vingnovski, e o capataz vice-patrão, Gerceu Breda. A entidade, que possui mais de 40 anos de história, realizou a Assembleia Extraordinária para a Eleição e Posse de Nova Patronagem no início do mês de dezembro. Na oportunidade, os gestores cotipurandenses reafirmaram a parceria com o CTG Pousada dos Carreteiros, colocando-se à disposição para incentivar e apoiar as atividades da entidade tradicionalista. Muito bem, Beto, que também chega para dar o seu boa noite à dona Isabel Comim pelo Facebook. Um abraço, dona Isabel. Agora são 20 horas e 14 minutos. O município de André da Rocha está de portas abertas, aguardando você e sua família neste período natalino. A praça e as residências já estão todas enfeitadas em clima de Natal. Estivemos por lá para mostrar um pouco de como está a cidade neste período. Vamos conferir? Hoje, nossa reportagem está aqui no município de André da Rocha, mais especificamente na Praça Central. E a gente já pode perceber que o clima do Natal já chegou por aqui. Então, se você é andrense ou é da nossa região, aproveita. Vem passar o final de semana aqui em André da Rocha a conhecer essas belezas. Você pode perceber ao fundo que já está tudo bem enfeitado, aguardando a sua visita. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais alguns detalhes dessa decoração. E a gente aproveita e deixa o convite para que você aproveite toda a programação natalina. Vai ter chegada do Papai Noel, vai ter muita atração interessante para você que é daqui, para você que deseja visitar. Então, a nossa dica já fica aí, né? André da Rocha, vem para cá! O Pequeno Grande Pago está de portas abertas para te receber neste final de ano, você e toda a sua família. E aí A CIDADE NO BRASIL Está tudo muito lindo, não é mesmo? Então aproveita, vem com a família aqui para André da Rocha Aproveita esse enfeite, aproveita esse clima natalino E que todos tenham sempre um ótimo final de ano Um ótimo ano novo E que o Papai do Céu ilumine cada vez mais os nossos caminhos Muito bem, o pequeno grande pago André da Rocha No clima de Natal e todas as cidades de um modo geral muito bem decoradas, Beto É, ficou muito bonito ali, né Tiago? E a seguir, a busca ativa da Secretaria da Saúde Enfrenta a camada da população que é contrária à vacinação O Estado entrega 26 máquinas pesadas a 25 municípios E também a GAS projeta crescimento de mais de 8% em vendas Do setor de supermercados em 2021 Tudo isso no próximo bloco Continue com a gente O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável E sobre cuidar de saúde, a gente entende Somos a Unimed Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não Com durabilidade e segurança Mantendo nosso foco e respeito ao transportador Paludo Pines Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa Rede autorizada Vipal No dia 15 de dezembro Nova Prata recebe o projeto Multipalco Com apresentações como Duomine, Soul Trio, WebA Grupo Teatral, CTG Aldeia dos Anjos e Grupo Tol Não deixe de comparecer na Praça da Bandeira de Nova Prata Ou acompanhar ao vivo pelas redes da Conecta Mais TV É um projeto apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura Com realização da Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo, Governo Federal, Padre Amada Brasil É uma produção cultural de marca Produções Artísticas Delta Som e Luz e L7 Produções Músicas, convidados e bom humor B Night, toda quinta na Conecta Mais Um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina Com roupas, calçados e acessórios indispensáveis Para sua apresentação no dia a dia Franco, aqui você encontra o que merece Na Tana Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades Conta com máquina de calibragem de nitrogênio Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas Além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior Reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus Tana Roda Pneus, o autocenter mais completo da região E vamos retomando para esse segundo bloco Onde falaremos do estado do Rio Grande do Sul E mandando os parabéns a André da Rocha Que a dona Isabel Comim manda aqui no Facebook, Beto Um abraço, dona Isabel Agora são 20 horas 20 minutos E a busca ativa da Secretaria da Saúde enfrenta a camada da população Que é contrária à vacinação Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde Mostra que até o momento 395.838 pessoas tinham recebido a primeira dose da vacina Contra a Covid-19 E 338.960 estão com o esquema vacinal completo Os números mostram que 76,5% do total da população receberam uma dose Se for levado em consideração as pessoas acima de 18 anos O percentual aumenta para 81% A titular da Secretaria, Daniela Meneguzzi, ressalta que Caxias ainda até o momento de relaxar medidas preventivas com o uso de máscara Afinal, existe uma nova variante, a Omicron Apesar de não ser letal quanto a Delta ou a Gama Daniela frisa que será preciso mais alguns meses para a cidade alcance taxas maiores de imunização da população E a Secretaria estima que pelo menos 20 mil pessoas precisam ser imunizadas Para se chegar a 95% da população acima de 18 anos vacinadas com uma dose Porém, o levantamento é acompanhado por apreensão Pois agora é difícil avançar efetivamente em algumas faixas etárias na aplicação inclusive da primeira dose Daniela diz que o atraso de segunda dose ocorre num público bastante expressivo Por isso foram apurados mais quais os motivos que a população está não para completar esquemas vacinais do prazo E a Secretaria de Saúde complementa que 80% das pessoas que morrem por Covid-19 não são vacinadas E reforça que a resistência à vacina é infundada E nesta semana o cronograma de vacinação contempla os mesmos pontos da semana passada Com exenção da UBS Cristo Operário Que nesta segunda-feira dia 13 volta a prestar atendimentos primários E a Praça Dante Alegreira aplicará vacinas de segunda a sexta-feira do meio-dia às 19h O ser humano é curioso, Beto Guidini Imagina uma doença que se espalha pelo mundo inteiro e faz vítimas fatais em pouco mais de dois anos E aí inventa uma vacina para combater esse tipo de doença E as pessoas não querem se vacinar Não querem se vacinar Preferem correr o risco de morrer As complexidades dessa criatura que surgiu em cima do planeta Terra Indo para a parte material do noticiário O Estado entregou no dia de hoje 26 máquinas pesadas para 25 municípios O governador Eduardo Leite e a secretária de Agricultura Silvana Covati Participaram da cerimônia no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio O lote de entrega era formado por 16 motoniveladoras e 10 pás carregadeiras No total das entregas, os equipamentos somam um investimento de R$ 43 milhões Sendo R$ 33 milhões recursos de emenda parlamentar da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados E R$ 9,3 milhões contra a partida do Estado Os municípios estão recebendo as máquinas por meio de cessão de uso de bens Para serem utilizadas na implementação e aplicação de políticas agrícolas Que atendem as demandas da região contemplada Em 2022, haverão duas novas etapas em que serão entregues aos municípios Rolos Compactadores, Escavadeiras Hidráulicas e Kit Agrícola O vice-governador e o secretário de Estado e também os prefeitos Estiveram presentes aí nesse evento Tu quer que eu te leia quais são as listas das cidades que receberam, Beto? Eu gostaria de saber Sarandi, Cruz Alta, Vila Maria, Pelotas, Pedras Altas, Rio Grande, Itaqui, Agudo, Paverama, Antagorda, Dom Pedrito, Itaíba da Serra, Miraguaí, Três Passos, Nova Bassano, aqui do lado Santa Tereza, Charqueada, Canudos do Vale, Ibirubá, Dom Feliciano, Bom Retiro do Sul, Santa Cruz do Sul, a famosa Boçoroca, Caixara e Roca Sales Muito bem, Tiago E a Agas projeta crescimento de mais de 8% em vendas do setor de submercados em 2021 Com a proximidade das festas no final do ano, a Associação Gaúcha de Submercados, a Agas, já projeta de maneira positiva as vendas do setor para 2021 Diferentemente de 2020, quando não foi e não houve festejos familiares por causa do alto contágio da Covid-19 Este ano, com a flexibilização dos protocolos e a maioria dos caixens já vacinada, pelo menos a primeira dose Há expectativa por uma maior movimentação visando compras natalinas Segundo o presidente da Agas, Antônio César Longo, o comércio submercadista deve ter um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado Longo observa ainda, de um aumento vivido pelo consumidor em 2021, que busca valorizar o próprio dinheiro, indo atrás de mais ofertas No entanto, mesmo com o otimismo nas vendas, com o aumento da inflação e o aumento de serviços, como o preço da gasolina, gás de cozinha e energia As pessoas estão mais cautelosas para comprar, mudando o perfil do consumidor Por outro lado, citando pelo presidente da associação, é o aumento dos submercados da região, oferecendo diferentes opções de marcas e valores Ainda, para este final de ano, o setor deverá gerar aproximadamente 3 mil empregos temporários E cerca de 25% desses profissionais terão a possibilidade de efetivação Saindo da Associação Gaúcha dos Supermercados e indo para a FEComércio, as projeções para o ano de 2022 A Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul prevê que seja lento o crescimento econômico no próximo ano Algo que influenciou nesse cenário foi o fechamento de empresas de pequeno porte em decorrência da pandemia Como um todo, o comércio de bens e serviços e turismo foram os setores mais afetados pelas medidas sanitárias O presidente da entidade gaúcha, Luiz Carlos Bon, diz que o baixo crescimento previsto para 2022 também dá insegurança da gestão pública no país De acordo com ele, o desajuste da cadeia econômica mundial e o furo do teto de gastos do governo, citando o Auxílio Brasil São fatores que impactam na projeção negativa Na última semana, também foi apresentada pela entidade uma análise que aponta que, mesmo após um retorno similar ao cenário da pré-pandemia O crescimento econômico não retomou o mesmo patamar A FEComércio prevê ainda um crescimento do PIB brasileiro seja de 0,9% Enquanto o PIB gaúcho tem uma expectativa de 1,4% Para as vendas no comércio, é a mesma projeção que impera e nos serviços um aumento de 1,7% A inflação medida pelo IPCA deverá ser de 5,1% E os juros chegarem na casa de 11,75% Nas estatísticas e nas estratégias de futurologia dos economistas Mas, um ano complicado de novo pela frente, Beto Isso mesmo E a justiça julgará rabias corpus que impediu a prisão de condenados no caso Kies A justiça do Rio Grande do Sul julgará rabias corpus que impediu na sexta-feira A prisão dos réus condenados pelas 242 mortes ocorridas na boate Kies em 2013 Eles foram considerados culpados por homicídio doloso Com penas que variam de 18 e poucos anos a 22 anos Mas o juiz Orlando Facine Neto precisou suspender a ordem de prisão Após o advogado de um dos réus apresentar um rabias corpus preventivo Após o término do julgamento e da leitura da sentença Orlando Facine Neto disse que é preciso respeitar as decisões dos tribunais As coisas são dessa maneira Vivemos num país em que há decisões liminares e posições jurídicas muito controvertidas O meu sentimento, concordo, não pode parecer evidente na medida Em que a fundamentação da minha decisão foi muito extensa Dele uma extensão maior porque não seria nada adequado Que se um réu obteve rabias corpus Determinasse a segregação dos outros para que tivessem rabias corpus Depois vivendo no Brasil E as decisões liminares e superiores devem ser respeitadas Facine Neto disse que a Câmara Criminal deve apreciar o mérito do rabias corpus De um colegiado composto por três desembargadores O professor de direito criminal da Universidade de Frivale, Daniel Kessler O habeas corpus é um remédio constitucional que se destina a um constrangimento ilegal Ou uma iminência de um constrangimento ilegal E diante da possibilidade do réu ser condenado O advogado impetrou um habeas corpus corte preventivo E ele sentiu que poderia haver uma prisão Então, o tribunal de justiça entendeu que o habeas corpus aos demais réus também Que julgando agora a Câmara são três desembargadores Normalmente confirma-se essa iluminar E a tendência de que se mantenha, explicou Kessler E esse caso e toda a repercussão desse julgamento Logo mais nós vamos discutir com a bancada de hoje No programa Ponto a Ponto Após Santos e Parênteses às 9 horas aqui na Conecta Mais TV É só você ficar conosco e acompanhar a opinião dos nossos especialistas Indo antes da página do esporte, Beto Uma notícia que retrata aí com bastante tristeza Mas nós temos que trazer Um atleta veio a óbito após ser agredido em uma partida de futebol Por um colega do time rival Um atleta de 42 anos veio a óbito após ser agredido em uma partida de futebol Pelo colega do time rival em Carlos Barbosa A vítima foi identificada e o caso aconteceu no último sábado De acordo com a polícia civil, a partida ocorria na localidade do Torino No interior de Carlos Barbosa Quando por volta das 17h10 a vítima e o suspeito começaram a discutir O bate-boca virou uma briga e ele foi atingido na região do peito por um chute Devido ao golpe, ele precisou de atendimento médico E foi socorrido por colegas do time que levaram ao hospital Mas não resistiu ao ferimento e morreu por volta da meia-noite de sábado Conforme o hospital, a causa da morte foi uma hemorragia intratorácica O corpo foi encaminhado para o IML e depois para os devidos procedimentos Foi um chute numa briga que acabou ceifando a vida de uma pessoa E a gente chama atenção para esse caso de violência extrema Num jogo do interior de capela onde uma discussão começou Ou seja, a violência está em todos os lugares Triste, que fatalidade né Chaco Agora falando de esportes, vamos falar do Internacional Que o Inter quer ter um grupo novo até 11 de janeiro O Inter nem tem dinheiro para realizar muitas contratações Mas promete reformular o grupo até um mês O projeto é ter uma base formada já na representação dos jogadores Após as férias no dia 11 de janeiro O primeiro passo é definir a saída de Diego Aguirre e sua comissão técnica Que devem assumir o comando da seleção uruguaia Ainda em busca de uma vaca na Copa do Mundo do Catar O técnico do Inter, esperado em motivo ideal Hoje para conversar com os dirigentes da Associação Futebol do Uruguai A tendência é que seja escolhido e aceite o convite para treinar a seleção do seu país Nesse caso, ele ficará desobrigado a pagar a multa recisória Quando chegou, Diego Aguirre assinou até o final de 2022 Mas antes mesmo de surgir a possibilidade de ir treinar o Uruguai Os dirigentes colorados já haviam sido definidos pela saída do profissional após o Brasileirão E de qualquer forma, uma definição sobre Diego Aguirre deve ser divulgada pelo Inter Até quarta-feira, no máximo Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima O lateral direito Vanderson, que em 2018 chegou do Rio Branco de São Paulo para as categorias de base Pode ser vendido nos próximos dias Assim como todo do time que ele deve ter altos e baixos durante um ano complicado E mostrou o seu potencial O Brantford, Inglaterra, deve ser o destino de Vanderson a partir de janeiro O Grêmio detém 70% dos direitos econômicos do lateral E a negociação com os ingleses alcança a casa dos 11 milhões de euros Além disso, o valor pode subir dependendo do desempenho do jogador na Premier League O Brantford atualmente é o décimo colocado da competição A equipe inglesa já havia feito uma proposta na janela de transferência em agosto Mas o Grêmio resistiu ao assédio na época E agora, Verstappen passa na última volta e se consagra campeão da Fórmula 1 O holandês Max Verstappen venceu o grande prêmio de Abu Dhabi Ultrapassando o Lewis Hamilton na última volta E se consagrou campeão da Fórmula 1 pela primeira vez Durante toda a prova deste domingo, o que liderou foi o piloto inglês Mas o acidente com Nicholas Latif e da Williams Fez com que Safety Care o entrasse na pista Com pneus mais conservados, Verstappen conseguiu ultrapassar Hamilton nos momentos finais Esse era o título mais disputado em 47 anos Sendo a segunda vez na história que um campeonato foi decidido na última corrida Com um empate entre os dois líderes A primeira ocorreu em 1974 Em uma disputa entre Emerson, Fipti, Pauldi e Klee Regasoli, no qual o brasileiro levou a melhor Hamilton, da Mercedes e Max Verstappen, da Red Bull Estavam empatados com 369,5 pontos E o piloto inglês, época campeão mundial Empatado com Michael Schmacher Buscava se isolar com o maior vencedor da categoria Emocionado, Verstappen disse que foi inacreditável Em entrevista a repórteres da Fórmula 1 no final da prova Ele disse, meu time sabe o que amamos Posso estar com eles pelo resto da minha vida Sem eles não poderia ter feito isso Disse o holandês Em seguida também em entrevista a Lewis Hamilton Parabenizou Verstappen e disse que Tanto ele quanto a Mercedes deram tudo o que tinham Muito bem, final emocionante Há muito tempo a Fórmula 1 não era decidida Dessa forma, bastante acirrada Na última volta, na última curva, na última ultrapassagem Enfim, um ótimo ano de Fórmula 1 Nós tivemos com grandes emoções E ano que vem acompanharemos também A competição mundial, Beto Agora são 20 horas e 35 minutos A oitava edição do Natal em Vêneto Já iniciou em Contiporã A coordenadora de turismo, Bruna Três E a presidente do Centro Cultural, Laura Zanella Grigol Explicam sobre a ornamentação E também a programação Dessa oitava edição Vamos conferir agora nesta matéria Olá a todos que nos acompanham Hoje nós falamos um pouquinho aqui do município de Contiporã Vamos falar sobre a ornamentação de Natal Que foi organizada Que foi toda preparada aqui no nosso município E sobre a nossa programação de Natal Então a ornamentação, ela já está sendo preparada Com toda a decoração, então, natalina Neste ano, toda feita por nós Aqui do município, da Secretaria de Turismo Juntamente com a Secretaria de Obras Quem preparou, fez toda a organização dessa decoração Nos anos anteriores, a gente sempre procurava ter algo a mais Onde a gente alugava alguma coisa Neste ano, então, ela foi pensada Juntamente com o prefeito e a vice E a Secretaria de Turismo Onde ela foi feita toda por nós funcionários aqui do município Ela é, então, neste ano, voltada mais à iluminação A questão de luzes, né? De iluminação mesmo Então a programação, ela acontece toda aqui na praça mesmo Onde a gente tem toda essa ornamentação de Natal Então nós temos quatro noites esse ano de programação Inicia no dia 12, né? De dezembro, com abertura oficial E o show de Natal do Grupo Sistema Antigo No dia 17, a gente tem uma programação Com a chegada do Papai Noel Com o caminhão da Concre Sul No dia 19, a gente tem o Grupo Ragazzi Que é de Montebello do Sul Após Délcio Tavares, né? Com o show de Natal dele E pra encerrar, o show de fogos Então, que é bem tradicional aqui no nosso município também E não podia deixar de citar, então, no dia 24 Com a missa e a encenação de Natal Aqui no Lonão mesmo Onde vai acontecer todas as outras noites de programação também Mas nós tínhamos uma programação bem intensa para o ano Mas, infelizmente, a pandemia nos permitiu Mas, agora estamos muito felizes Porque podemos realizar o Natal em Vêneto Nós estávamos ansiosos ainda no ano passado Transferimos por diversas vezes Não conseguimos Mas, graças a Deus E, assim, temos um sentimento de gratidão, né? Por estarmos aqui Por podermos realizar esse evento Que a comunidade toda está ansiosa, esperando Um evento de família E a gente agradece a administração Através da Secretaria de Turismo Por todo esse empenho Em, toda vez, tentar realizar esses eventos E a gente foi, voltou, cancelava Mas, graças a Deus Vamos conseguir realizar a oitava edição do Natal em Vêneto Temos esse ano, então, a novidade Que a missa de Natal vai acontecer aqui na praça Embaixo dos lonões Vai ter a apresentação de todo o presépio Com a Companhia de Teatro Arte em Cena Que é uma novidade O qual a gente agradece a compreensão da administração Juntamente com a Secretaria de Turismo Em poder manter toda essa estrutura Todo o som, toda a parte necessária Para a transmissão da missa E agradecer a parceria da paróquia Nossa Senhora da Saúde Através do Padre Gilberto Que também trouxe um complemento a mais Nessa nossa edição E é uma novidade Para todas as edições A gente tinha todos os shows A missa sempre acontecia Então, todo ano A gente tem que dar uma inovada E o pessoal fica mais entusiasmado Mais expectativa de que cada ano Aconteça uma novidade no Natal em Vêneto E temos também quem quiser Não é uma obrigatoriedade Mas quem quiser nos doar Um quilo de alimento não perecível Para a gente depois poder Juntamente com entidades e parcerias Entregar para famílias de baixa renda Então nós vamos estar arrecadando alimentos Um quilo de alimento não perecíveis Nas noites do evento Então fica o convite Para todos participarem Para que quiserem colaborar Será sempre bem-vindo E a gente assim Agradece mesmo Como se diz O Padre diz assim Uma bênção para a gente poder Proporcionar esse evento No município de Cotipurã E nós retornamos Começando a semana O mercado financeiro Traz as suas cotações Num oferecimento especial De Unimed Vale das Antas Paludo Pneus Franco Moda Masculina Tá na roda pneus Adil Net Telecom Funerária Dec Giovanni Universidade de Caxias do Sul Campus Nova Prata O dólar fechou hoje A R$ 5,67 O euro a R$ 6,40 A libra R$ 7,72 Pela bolsa de cereais A soja máximo R$ 171 E mínimo R$ 157 O milho máximo R$ 92 E mínimo R$ 87 E o arroz máximo R$ 62,50 E mínimo R$ 61,20 Já para o preço da carne A rouba do boi máximo R$ 298,50 Mínimo R$ 287 E a rouba da vaca Máximo R$ 290 E mínimo R$ 283,50 Muito bem Ibovespa em queda de 0,35 Na casa dos 107 mil pontos Dow Jones também fechou em baixa de 0,89 E o Nasdaq também no negativo de 1,39 As bolsas europeias do modo geral todas no vermelho nessa segunda-feira Nikkei em Tóquio valorizado em 0,71 E a chinesa Xangai fechou no positivo de 0,40 E a seguir Agronegócio Gaúcho tem faturamento de 90% maior em 2021 Dados da saúde bloqueados devem ser recuperados até amanhã, terça-feira, dia 14 Diz o ministro Queiroga E britânicos retornam ao trabalho remoto para frear a variante Omicron Tudo isso no próximo bloco Continue com a gente Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não Com durabilidade e segurança Mantendo nosso foco e respeito ao transportador Paludo Pneus Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa Rede autorizada Vipal Um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina Com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia Franco, aqui você encontra o que merece O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável E sobre cuidar de saúde A gente entende Somos a Unimed Na Tanahoda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades Conta com máquina de calibragem de nitrogênio Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas Além de melhorar a travagem das rodas Eliminar a corrosão interior Reduzir a oxidação Diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus Tá na Roda Pneus O autocenter mais completo da região Chegaram os novos planos promocionais Adiofibra Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica 20 megas por R$ 69,90 ao mês 90 megas por R$ 89,90 ao mês 300 megas por R$ 99,90 ao mês Melhor custo-benefício 400 megas por R$ 149,90 ao mês 500 megas por R$ 199,90 ao mês Mais os aplicativos Noggin e Paramount Mais Inclusos para todos os planos Ligue agora e atualize seu plano 103 55 0800 645 8900 WhatsApp 54 21 21 89 00 Acesse adionet.com.br No dia 15 de dezembro Nova Prata recebe o projeto Multipalco Com apresentações como Duomini, Soutril, WebA Grupo Teatral, CTG Aldeia dos Anjos e Grupo Tol Não deixe de comparecer na Praça da Bandeira de Nova Prata Ou acompanhar ao vivo pelas redes da Conecta Mais TV É um projeto apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura Com realização da Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo, Governo Federal, Padre Amada Brasil É uma produção cultural de marca Produções Artísticas Delta Som e Luz e L7 Produções E nesse último bloco as notícias rápido e rasteiro do Brasil e do mundo Porque o horário se faz presente, Beto O agronegócio gaúcho tem um faturamento de 90% maior em 2021 O produtor rural gaúcho quase dobrou seu faturamento em 2021 O valor bruto da produção de grãos no Rio Grande do Sul neste ano Foi de R$ 73,5 bilhões Um crescimento de 89,8% em relação aos resultados do ano passado Em 2020 o faturamento foi de R$ 38,7 bilhões E em 2019 chegou a R$ 32,7 bilhões Os principais grãos cultivados são arroz, milho, soja e trigo E que representam 98% do valor total da produção Os números são divulgados pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul A Farsol Muito bem, os dados da saúde, do Ministério da Saúde Que haviam sido hackeados na última sexta-feira De acordo com o titular da pasta, o médico Marcelo Queiroga Eles devem ser recuperados até o dia de amanhã, dia 14 O Ministério havia comunicado que não identificou a perda Mas que as informações continuavam bloqueadas Segundo o ministro, ele acredita que até amanhã isso esteja resolvido E agora falando de notícias internacionais Os britânicos retornam ao trabalho remoto para frear a variante Omicron Para frear a rápida propagação da variante Omicron Os britânicos retornam ao trabalho remoto a partir desta segunda-feira Enquanto o governo em cima luta contra o tempo Para aplicar o maior número possível de vacinas de reforço até o fim do ano E o governo do primeiro-ministro Boris Johnson Estabeleceu a missão de complexas de oferecer a terceira dose da vacina Contra a Covid-19 a todos os adultos até o dia 31 de dezembro Muito bem, para a gente encerrar Beto Guidini E nós continuamos em liberdade por enquanto Esperamos que sim E esperemos que continuamos assim Porque o número de jornalistas presos bateu recorde no ano passado Aponta um relatório O número de jornalistas em todo o mundo que estão atrás das grades Deu um grande salto em 2021 De acordo com o relatório do Comitê para a Proteção dos Jornalistas A organização Sem Fis Lucrativos afirma que 293 repórteres foram presos até dezembro deste ano 24 jornalistas foram mortos por causa de cobertura E 11 morreram em circunstância de difícil determinação de acordo com os apontamentos Embora os motivos para a prisão variem entre os países O número recorde reflete agitação política em todo o mundo E uma crescente intolerância com o jornalismo independente de acordo com a organização Vamos continuar pianinho para ficar aqui solto Beto Guidini É verdade né Thiago, está complicada a coisa Muito bem, nós vamos nos despedindo Eu vou para o Estúdio 2 Logo mais eu começo mais uma segunda-feira de ponto a ponto Uma ótima noite de segunda para quem fica Acompanha-nos nas nossas lives E voltamos amanhã Beto Guidini Boa noite Thiago E a previsão do tempo para amanhã Terça-feira, 14 de dezembro Será de sol com muitas nuvens durante o dia Períodos de nublado com chuva a qualquer hora Mínima de 19 graus Já a máxima poderá chegar aos 27 graus Neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata E acompanhe agora na sequência o programa Ponto a Ponto com o Thiago Zilli Os convidados de hoje Rodolfo Schmidt, Samuel Oliveira, Leonardo Bock e Atila Kogan O assunto de hoje O julgamento da Boate Kiss O presidente Bolsonaro na revista Time Violência nas reservas indígenas no Rio Grande do Sul E por que ficou tão difícil comprar carro novo aqui no Brasil Obrigado pela ajuda ali, Johnny Com seu ótimo trabalho na técnica Uma boa noite a todos Se cuidem e até terça E aí Legenda Adriana Zanotto